Durante três dias, a Faculdade de Engenharia do Porto abriu as portas aos alunos do ensino secundário. Uma iniciativa para mostrar aos jovens as várias vertentes da área de engenharia. O espirómetro foi o projeto escolhido por estes alunos do segundo ano de bioengenharia. Querem mostrá-lo às escolas do secundário. O aparelho mede a capacidade pulmonar. Nós vimos que tu expiraste cerca de 6 litros e meio e agora inspiraste cerca de 4 litros e 75. É um bocado menos, mas é o normal. Eu acho que se fosse uma coisa mais teórica, era um bocadinho mais aborrecida. Também já verificámos que alguns alunos fizeram o teste e realmente coincidiu com valores feitos no hospital, o que também foi bastante positivo para nós. Eu gostaria de prosseguir os estudos em análise da técnica de computadores, mas claro que é sempre interessante ver outras áreas e para termos um conhecimento global do que é aqui a faculdade. E foi interessante, gostei. A ideia mesmo é essa, dar uma visão geral das várias áreas de engenharia. Na sala ao lado, testa-se o protótipo de uma prótese. Vocês veem aqui neste trabalho os montes de áreas envolvidas. A parte eletrónica, a parte biológica de captação de sinal, a parte dos materiais, os próprios elétricos que são feitos para conseguir captar o sinal, a parte de programação. Nós pretendemos ter os melhores alunos cá na faculdade e sobretudo ter alunos que tenham uma escolha consciente de que querem mesmo ser engenheiros. Há três anos que a FEUP abre as portas com este formato. Os alunos de secundário escolhem a área que mais lhes interessa. Eles não vêm em magotes, podem vir com o seu professor, mas cada um escolhe o seu percurso, escolhe o tipo de profissão que gostaria de conhecer melhor. Engenharia mecânica, civil, ainda não sei bem. E hoje será decisivo, poderá ter algumas pistas de qual é que queria seguir? Penso que sim. Penso que ao ver por dentro, toda nesta universidade, no caso, penso que poderá ser uma grande ajuda. Durante estes três dias inscreveram-se mais de mil alunos e 70 professores. Obrigado.